Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Neia Mendes, por isso que o canal tem o nome Mendes, tá bom gente? E hoje eu gravo rotina, vlogs, também tem resenha. Quem tá dirigindo hoje é a minha filhona. Oi gente! Tá balançando assim porque ela tá dirigindo e ela corre bastante. Olha só, como não? É que eu tô na ganguera. Pode parar, senão eu levo uma cozinada no mapa. Eu tô com medo! Então gente, eu vou ali na Veste Casa, vou comprar umas coisinhas lá que tá precisando lá em casa e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vou fazer um tour também lá no Veste Casa, mostrar o que tem a maior Veste Casa de São Paulo. E ela também vai me acompanhar na minha colchinha. Vou acompanhar ela na consulta dela. Eu não gravei em casa que tinha música lá e a da Direitos. É, como eu tô indo pro Almete, quando eu falei, mãe, aproveita a carona. Eu já tô indo. Aí ela sai no metro. Então gente, chegando lá, eu mostro tudinho para vocês, tá bom? Então, o que eu vou fazendo aí, eu vou mostrar aí para vocês. Espero muito que gostem. Então, bora lá! Gente, hoje tá trânsito, tá bem quente. Ela tá indo no médico primeiro, gente. Eu tô tentando ir na caixa primeiro. Eu acho que vou pegar fechado. Entendi. Eu fiquei ajudando meu irmão, trabalhando em português. E a gente terminou tarde e saiu atrasado. Entendi. É um trânsito de São Paulo, gente. São Paulo é complicado. Essa área aqui é de Faria Lima, Vila Olímpia, Paulista. Bicho. É uma tristeza. Pinheiros. Tinha mais, para os países. Chegaram para comer nessa pandemia. Que fofos peixes, gente. Olha que fofo. Só em bairro de rico para ter um laguinho assim no meio da cidade. Olha o tamanho desse, gente. Que lindo. Olha, ele tem o olho azul. Meu Deus, que lindo esse peixe. Ai, 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 ai. Ai, coisa linda. Meu Deus, que lindo. Que lindo. Você entrou assim, gente. Você viu aí? Centro de São Paulo. É assim. Você viu o peixe, gente? Que lindo. Que peixe mais lindo. Aqui, gente. Ai, nossa. Que calor que está São Paulo. Ele está a uns 40 graus. Será que não? Meu Deus. Aqui, gente, está louco. Vou filmar, gente. Olha lá. E se eu colocar música, é porque tem música na loja aí da Direitos Autorais. Boa tarde, boa tarde. Pode ir. Esse meu cartão clube ainda... Assim, já não venceu, gente. Porque só vale a pena comprar se tiver o cartão clube. Olha, gente. Olha que lindo. Olha, gente, o kit no clube. Olha, 49. Da Cadivel. Esse daqui é um kit top. Gente, essas cadeiras aqui, olha, 120 cada uma. Se não tiver o clube, daí é esse preço aqui, gente. Olha que lindo, gente. Olha as cadeirinhas. As cadeirinhas pequenininhas que lindas. Por 39,90, porém, no clube é 120. Não, 39 se ele for no clube e se não for no clube é 120. Tem ração pra cachorro aqui de tudo quanto é marca, gente. Da marca que escolher tem aqui. Eu que sou mãe, quando eu entro nesse setor, eu fico boba, olhando. Parece mãe de criança. Eu fico olhando. O que será que é bom pros meus bichos? O que será que é bom? Olha o pico de frio. É boninha dela. Não, 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 não. Não, 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 não. O banho, né? Olha, já tem um pouquinho de louça. A gente mesmo dá o banho no pet, que é top. Tem o secador profissional, gente. Olha, tem tudo, gente. Olha, gente, tem o chuveirinho, tem tudo. A gente tem o chuveirinho, tem o chuveirinho. O que é que é que, olha, o chuveirinho? O que é que é que o chuveirinho? É isso aqui, presta? Presta, né? 134 pelo clube E 196 pelo varejo É cento e pouco Mas é o conjunto É cento e pouco É cento e pouco É cento e pouco Estou toda descabelada Porque ela corre Ou não Ou bichinha que corre Estamos chegando em casa Já Estamos chegando em casa Quase 6 horas da tarde Estou fazendo um cafezinho aqui Que eu sem café Não sei se vocês são assim Eu não funciono Lá na vez de casa Peguei esse tapete aqui Ele estava de 25 reais Olha Ele é grande Eu gostei Porque estava barato Aqui embaixo ele é assim Olha Eu até vou pôr no banheiro Porque esse daqui eu comprei para o banheiro Eu estou sempre trocando o tapete Ele ficou assim Ele é grande Olha E ele não escorrega Não escorrega Eu gostei Pegaria mais Mais dele Que eu amei já Tem esse daqui Que é daquele Ainda daqui do conjunto Mas eu sempre estou trocando Essas partes aqui Porque o meu banheiro Ele é bem úmido Esse daqui Ele também Ele é bem grosso Olha Comprei essa corzinha aqui Ele é para banheiro Porém Eu vou pôr aqui na cozinha Vou pôr aqui na cozinha Porque Porque ele parece Parece que absorve mais Gente Mas não gostei Olha como é que ficou Não Combina mais com o banheiro mesmo Aí eu vou Vou pôr no banheiro Que acho que combina mais com o banheiro E também essa tábua aqui Que a minha partiu em dois Gente Olha a minha Olha o estado da minha tábua Tá desse jeito aqui E ela tá velha Viu gente Tem uns 200 anos que eu tenho ela E aí eu peguei essa daqui Essa tava de 25 Peguei isso aqui gente Que é pra Sabe quando Sobra coisa assim Aí você quer fechar Vou até mostrar Olha Põe aqui né Fecha assim E põe um pregadorzinho Porém achei pequenininho demais Fica assim gente Ele tava de 6 E o do deu 84 e 94 centavos Minha unha não tá suja É tinta tá gente Da escola O tapete de banheiro Eu achei que foi caro O tapetinho do banheiro Não aquele que eu coloquei Mas esse que eu coloquei Na cozinha Por 30 e pouquinho Lá parecia Tá 25 Eu não vi direito Mas a gente se ilude Viu gente Por isso que é muita coisa assim Que você olha Nossa tá barato Mas às vezes Não é de boa qualidade E o preço é de Nossa É lá em cima Então tem que tomar Muito cuidado Com isso aí Gente Outro dia por aqui Vim aqui no Veste de Casa Trocar o tapete Achei caro E tipo assim Não gostei Do tapetinho que eu coloquei Sabe lá perto da pia Esse aqui A gente tem produto de beleza Que também Maquiagem Tem tudo Tem a esponjinha aqui Que é baratinha Produto da Rubem Rose Gente Não vai ter né Gente o GPS Leveu nós pra um caminho Aquele que Tira nós o trânsito Mas levou nós Pra um caminho Bem matagal Olha Chegamos em casa Gente O GPS Levou nós Pra um caminho Sem trânsito Chegamos O caminho foi assim Que nós não conhecia Mas deu tudo certo Então gente O tapete que eu troquei Foi esse Vou mostrar Coloquei aqui Olha que lindo Ele é parecido Com o do banheiro Mas ele é um rosa Mais escuro E eu gostei Gostei mais que aquele Também peguei Essa escova Aqui gente Que tava 15 reais Peguei esse shampoo Aqui Que ele tava 14 reais Peguei essa esponjinha Aqui que tava 6 e pouquinho Um pó Da Rubem Rose Tava Acho que era 6 e pouquinho Também Que foi 23 reais Esse creminhozinho Aqui gente É próprio Pra loiro Gente Que eu tava vendo Aqui Se não me cobraram Na nota Ui Se não me cobraram Na nota Que ele é Um hidratante Labial Eu acho que foi De brinde Tudo isso aqui Ah Esse esmalte aqui Foi porque O tapete foi 25 né O tapete original Foi 30 E aí Esse tapete novo Foi 24 Aí ficou faltando Com crédito Aí a gente pegou Duas máscaras E um esmalte Isso A primeira que pegamos Foi essa Duas Ela ficou com uma E eu peguei essa Tudo deu 70 reais E 62 centavos Gente Pelo clube Pelo clube No cafezinho aqui Gente Porque eu não comi nada Na rua E gente Vou falar desse produtinho Aqui que eu comprei Na Shopee Foi 17 reais Tá funcionando Ele tem bastante chás Ele é natural Mas é que eu ando Também abusando Se fechar a boca Tudo funciona E eu ando abusando Tomando chocolate quente No frio Bastante ainda Mas eu gostei Foi baratinho 17 reais Mas eu acredito Que tudo funciona Fechando a boca Até mesmo E também Eu emagreci 10 quilos Por causa da sopa Que eu tomei Tem o vídeo Até no canal Da sopa A sopa É muito top Mas agora Eu estou segurando De novo Porque não adianta Com esse frio Que anda fazendo Agora está calor Mas andava fazendo frio E a gente sempre Abusa um pouquinho Tá bom Então é isso Então Vou finalizar Para não ficar muito comprido Tá bom Então beijão aí Se inscreve no canal Tá gente Ativa o sininho Deixa o joinha Tá bom Beijão aí Fiquem com Deus E até a próxima